Neutelmaia De sua gente forte e viril, feitos históricos engrandecem o Brasil, contemplaremos um convívio abençoado, assim seremos pelo nosso Deus amados, este grande município brasileiro. Vinte e oito de dezembro a fundação, mil novecentos de dezembro a fundação, se comemora o centenário em alvação, este grande município brasileiro. Vinte e oito de dezembro a fundação, mil novecentos de oitenta e dozo ano, se comemora o centenário em alvação. Alegria em nossos corações, deste feito herói me dar o mil, exalta o passado em nossas retornações. Lembra o futuro deste imenso Brasil, de sua gente forte e viril, feitos históricos engrandecem o Brasil, contemplaremos um convívio abençoado, assim seremos pelo nosso Deus amados. Legenda por Sônia Ruberti